Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui pelo bairro do Planalto, hoje domingo, né, dia de votação dos conselheiros tutelares, né, na cidade de Salgueiro, em todo o Brasil está tendo essa votação dos conselheiros tutelares. E aqui está acontecendo também, aqui na escola Dr. Severino Alves de Sá, Severino Alves de Sá, aqui no bairro do Planalto. A gente mostrando o movimento, bem pouquinho, pouquinho a gente chegando, abriu agora há pouco, às 8 horas, abriu a sessão. É apenas uma sessão aqui para atender as pessoas que vêm votar e eu já fiz a minha obrigação, já votei, já escolhi o meu conselheiro tutelar para trabalhar por mais 4 anos em prol das crianças aqui da cidade de Salgueiro. Então a gente mostra a todos vocês, convida, né, se você puder, compareça ao seu local de votação para escolher aí os conselheiros, o conselheiro tutelar, né, apenas um. Esse ano não vão ser 5 conselheiros, apenas um, você escolhe e vota, eu já fiz a minha obrigação como cidadão salgueirense. Então aquele abraço aí a todos vocês, nós estamos aqui, ó, no bairro do Planalto, na escola Dr. Severino Alves de Sá. Então aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira, direto de Salgueiro, em Pernambuco. Tchau, gente! Tchau, gente!